Lote número 25, Citroën 312, 25.500 eu tenho de oferta, quem dá mais 25.500 eu tenho, é a maior oferta, o C4 Enders, ó que beleza, rodinha bonita, 25.500 eu tenho de oferta, não mais, 25.500 eu tenho, há a maior oferta por enquanto, 25.500 eu tenho de oferta, 26.000, 26 eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais 26, 26 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais, 26.500 a oferta, 26.500 eu tenho de oferta, 27.000, 27.000 reais eu tenho de oferta, quem dá mais 27, 27 eu tenho de oferta, não mais, 27.000 reais eu tenho, é a maior oferta por enquanto, e quinhentos, 28.000, 28 eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais 28 eu tenho, a oferta por enquanto, não mais, 28.000 reais, a maior oferta por enquanto, 28 eu tenho, e quinhentos, 28.500 oferta, 28.500 eu tenho de 29.000, 29.000 reais eu tenho de oferta, 29.000, 29.000, 29.000 eu tenho, a oferta por enquanto, e se não mais, estou pegando condicional, 12.000, 29.000, 30.000 reais eu tenho de oferta, ainda condicional, 12.000, 30.000 reais eu tenho de oferta, e quinhentos, 30.000 e 15.000 eu tenho de oferta, e se não mais, é condicional, 12.000, 30.000 e 15.000 eu tenho de oferta, por enquanto, trinta e um mil trinta e um eu tenho de oferta trinta e um eu tenho, é a maior oferta por enquanto, e se não mais estou pegando condicional, por uma trinta e um mil e quinhentos eu tenho de oferta, e se não mais estou pegando você, condicional por uma, trinta e um mil e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto, trinta e dois mil trinta e dois eu tenho de oferta por enquanto, trinta e dois eu tenho trinta e dois mil reais eu tenho de oferta, e se não mais tô pegando o condicional, por uma trinta e dois mil reais eu tenho de oferta, e quinhentos trinta e dois de quinhentos eu tenho de oferta trinta e dois de quinhentos eu tenho, e se não mais tô pegando o condicional, por uma trinta e dois de quinhentos eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais trinta e três mil, trinta e três eu tenho de oferta, trinta e três eu tenho, ainda mora a oferta por enquanto, trinta e três eu tenho ainda condicional R$ 33 mil R$ 33 mil eu tenho de oferta R$ 33 mil eu tenho E se ninguém mais estou pegando Vou vender Vou vender R$ 33 mil eu tenho de oferta E se não mais eu Vou vender R$ 33 mil É benda R$ 72 Nissan Sandra Olha o manual Aí sim Rodinhas de liga Pintada de preto Pinsa de freio de vermelho Fala com o Duda Deixa eu perguntar um negócio Você vai torcer pra nós Fevereiro? Muito obrigado Pelo menos você é um cara legal Você é decente Muito obrigado É lógico Se não torcer vai apanhar Fevereiro tem carnaval Tem carnaval Sembra 1314 Olha o interior É Vanilla 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 Automático Bonito Sembra Chegue no R$ 29 mil R$ 29 mil eu tenho com o manual R$ 29 mil R$ 29 mil Eu tenho no Celta 1314 Eu tenho no Celta 1314 Fevereiro R$ 29 mil R$ 29 mil E se não torcer vai apanhar R$ 29 mil R$ 29 mil R$ 25 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 mil Eu tenho R$ 27 mil R$ 27 mil R$ 27 mil Sabe o que é bom dessa ventania? Essa brisa? É Os meninos foram tudo embora Foi tudo embora Os moquinhos Vai tudo se esconder Porra, chicó Agora que tá passando tudo feio, né? R$ 28 mil R$ 28 mil Eu tenho Já tá alimentado, né, meu? Comer, né? É Tomar o suco e tudo R$ 28 mil R$ 28 mil Eu tenho de oferta R$ 28 mil Eu tenho A oferta por enquanto R$ 28 mil R$ 28 mil Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dole uma R$ 28 mil Eu tenho e vou vender Dole uma R$ 28 mil R$ 28 mil Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender R$ 29 mil Dole uma R$ 29 mil Eu tenho e vou vender Dole uma R$ 29 mil Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas R$ 29 mil R$ 30 mil Dole uma R$ 30 mil R$ 30 mil Eu tenho de oferta Por enquanto R$ 500 Dole uma R$ 30 mil Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas É ganador. Cadê o Pepe Carros? R$24.000,00 eu tenho por enquanto R$24.000,00 e quem dá mais? R$24.000,00 a manufota por enquanto. É o lote 158 Veracruz, 3.8 V6, 2007 e 2008 entregamos. R$24.000,00 eu tenho por enquanto R$24.000,00. Ah, vamos ver o lado de lá. R$24.000,00 eu tenho por enquanto R$24.000,00 eu tenho de Indaiatuba. R$24.000,00. R$24.000,00 eu tenho por enquanto R$24.000,00. Vem anotar o Beor Júnior. Tá. Solsa a porta aqui que tem que... Beor Júnior, está chegadinha? Balança a câmera, sua mala sem alça. É que ele ficou em dúvida na porta aqui, se ele falava assim ou não. Só a porta traseira do lado esquerdo está na sala. Sem dúvida, se tiver, fala. Olha lá. Vem como anual, R$24.000,00 eu tenho em vacuna com esse condicional. É o lote 158 Veracruz, 2007 e 2008. R$24.000,00 condicional. E o teto abre? Abre. R$24.000,00 eu tenho e estou pegando o condicional do Lima. R$24.000,00 é oferta por enquanto do Indaiatuba. É que eu tenho. R$2.000,00 e R$24.000,00. R$24.000,00, R$24.000,00. R$25.000,00 eu tenho. R$25.000,00 afeta por enquanto o Mesão. Olha, Henrique. Oi. Olha lá. Acabou de sinalizar aqui. R$25.500,00 para vender. Quem me dá R$25.500,00 que eu vendo? R$25.500,00 é para vender. É uma Veracruz, 2007 e 2008. Vem verão, vem verão. Aí, Lelou, Baratinga, R$25.000,00 eu vendo. R$25.000,00 estou pegando o condicional do Lima. Quem me dá R$25.500,00? R$25.000,00 a oferta por enquanto R$25.000,00. E se não mais é condicional? Dole duas e R$25.000,00 é condicional. F shack Eu e R$25.000,00. É pra dizer. Obrigado.